Ao se despedir da vida pública, Pepe Mujica disse No meu jardim, há décadas não cultivo o ódio. Aprendi uma dura lição que a vida me impôs. O ódio acaba deixando as pessoas estúpidas. Passei por tudo nessa vida. Fiquei seis meses atado por um arame com as mãos nas costas. Fiquei dois anos sem ser levado para tomar banho. E tive que me banhar com um copo. Já passei por tudo. Mas não tenho ódio de ninguém. E quero dizer aos jovens que triunfar na vida não é ganhar. Mas sim se levantar toda vez que cair. O ex-presidente Pepe Mujica passou 13 anos preso durante a ditadura militar no Uruguai. Ele tinha todos os motivos do mundo para ter muito ódio. Mas decidiu continuar na luta por um mundo melhor. A sina da esquerda é lutar. Lutar sempre. Por justiça, solidariedade, partilha e verdade. Fique com Deus, amor. Hashtag Renda Básica Universal já.